Chegou! Sempre uma recepção calandosa pela Madonna. Oi, gente! Prontos pra mais um Fundo do Baú? Olha aqui o meu entrevistado de hoje. Fernando Vieira, prazer te receber. Obrigado. Fernando é ator, é mímico, é clown, que é palhaço, né? Isso, isso. Comédia de l'arte. Isso. O que é comédia de l'arte? Comédia de l'arte é um estilo teatral que usa meia máscara do século XVI. Ai, que bacana. E trabalha com personagens que a maioria conhece do carnaval, que é a Colombina, o Arlequim, o Pierrot, que chegou nos nossos dias. Mas é um estudo de um trabalho que era feito na Itália no século XVI e que foi se propagando pela Europa toda até se transformar num teatro da comédia francese, por exemplo. Um teatro mais popular. A primeira vez que o público se identificava com os personagens, que antes eram só deuses, eram heróis. Não, esse era o dia a dia e era uma comédia rasgada. Existe uma data específica. Ah, é? É. 25 de fevereiro de 1545. Nossa, que coisa incrível. Porque uma companhia teatral foi até um cartório e registrou pela primeira vez na história uma companhia de teatro como sendo uma empresa. Que bacana. A gente tem a certidão de nascimento. Que bacana. Olha, eu tô super curiosa pra conhecer essas e outras histórias. A Suzy esteve aqui, Suzy Rego, sua esposa, falou super bem de você. A gente já se conhece de se encontrar, né? Uma vez ou outra. Mas enfim, vocês percebem que é uma carreira de ator, mas diferente do que geralmente a gente vê, né? E as recordações que o Fernando trouxe aqui, eu já vi que tem tanta coisa curiosa, diferente. Demorou pra achar, não? Sim, mais ou menos. Algumas coisas eu tive que anotar e tentar pensar na sequência da minha vida, né? Então, mas eu consegui achar, a Suzy me deu umas dicas. Amor é um beijo. Ela é ótima. Foi ótima a entrevista. Se vocês não assistiram ainda, olha, vamos colocar aqui pra você assistir. Foi super bacana a entrevista da Suzy Rego. Falamos um monte, né? Duas, né? Animadas. Então, vamos lá? Antes da gente começar, vou te pedir pra você se inscrever no canal, apertar o sininho da notificação, sempre que tiver um vídeo novo, sempre que eu entrar ao vivo, porque eu entro ao vivo aqui no YouTube também, você vai ficar sabendo e vai poder acompanhar. E não deixa de curtir esse vídeo, espalhar pros amigos e mandar seus comentários. São sempre muito bem-vindos. A gente quer saber o que que você tem a dizer sobre as nossas entrevistas e o nosso canal. Tá legal? Estamos esperando vocês. Vamos então ao baú do Fernando Vieira. Tcharam! 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 Muito bem! Acho que eu vou começar do início. Pelo começo. É, esse aqui é um caderno de caligrafia. Eu estou no pré-primado de há quatro anos. Estou em 1962. 63 e quase assim. 1966. Do externato Vieira de Moraes. 66. Vai fazer 50. É 50 anos? É, já foi. Que maravilha! Nossa, você tá? Você tá bem, né? Você tá conservadinho, né? Eu tô com 55 anos. Ó, que bom! Nossa, antiquíssimo! É, é, é. É gostoso porque eu mostro para os meus filhos, né? O que eu também passei pelo que eles passam hoje, né? Marco e Márcio estão com 8 anos. E foi a primeira vez que eu comecei a desenhar também. Que pra mim foi muito importante, assim, me soltar no desenho. Porque minha mãe falou, você, Fernando dos Filhos, eu não me preocupo. Porque eu sei que você tá encaminhado. Porque eu sempre desenhei. E é, é, eu sou, somos em quatro, né? Éramos em cinco. Eu perdi uma irmã com leucemia. Ela tinha 4 anos. Eu tinha 3 anos. A Lucília. Aí veio a Marília. Fernando e Luciano. Gêmeos. E o caçulinho, o Carlos. E o Carlos também é ator e tal. E um convívio muito bacana com todos eles. Que bacana! A família é bem bacana. Gente, pra vocês que são mais novinhos, né? Que nunca viram. Isso aqui era uma coisa que a gente, muita gente fazia antigamente. Que era o caderno de caligrafia, né? Hoje em dia isso praticamente existe, óbvio. Você vê convites, né? Casamento, sempre tem aquela letra linda. Você contrata um calígrafo pra fazer isso, né? Mas, no mais, hoje em dia a gente mal escreve. Não tá conseguindo escrever mais. É só digitar. Mas os meninos lá na escola, eles tem também, de um jeitinho diferente. Ah, tem? Tem. Ah, que legal. Pra poder dar o movimento da letra cursiva, que eles chamam, né? Os rabisquinhos aqui, pra acreditar não falhar. É. Latos, né? É, isso aí. Que bacana. E o Vieira de Moraes era pertinho de casa, a gente andando e minha mãe carregando os quatro filhos, né? Muitas vezes indo pra escola. Você é de São Paulo mesmo? São Paulo, capital. Onde? Pra o bairro. Campo Belo. Isso aqui também é muito bacana, né, Fernando? Que era aqueles plásticos que a gente usava. A gente tinha que encapar. Usava pra encapar os cadernos. Tinha o papel contact, que acho que foi uma coisa depois, um pouco, que grudava. E esse aqui também, nossa. Ó, quem é aí da nossa faixa, 40, 50, vai lembrar disso aqui. Você que não é, era assim que era, viu? Os caderninhos. Obrigada. Que bacana, que legal. Foi uma infância bacana. Meu pai e minha mãe... Meu pai não era tão presente que trabalhava e minha mãe sempre direto. Então não tinha essas coisas de babate. Tinha uma pessoa que cuidava de vez em quando, mas a gente classe média, né? Então, mas sempre com muito carinho, muita atenção. Tinha umas sovas também, não é? De vez em quando. E eu sempre brinquei que a gente, em casa, não tem tapa, não tem palma, não tem nada. Tudo na conversa mesmo e na dureza. Mas eles apanhavam. Brinco que eu nunca apanhei sem razão, né? Mas às vezes não precisava ter... Você apanhou? É, que naquela época... Era normal. Era normal apanhar de cinta, né? É, sim. Eu também não apanhei. Mas eu tinha trigo que apanhava do pai, todo mundo morria de medo. É, é. Chinelo. Ih, chinelo então. Imagina, tamanco. Aqueles tamancão de madeira. É, às vezes tinha umas havaianas de pau da época. Umas briscadas boas. Tinha croque. Isso. E era engraçado porque a criança, ela não tinha uma importância que tem hoje. A gente entende que naquela época não se sabia lidar direito com psicologia. Brincadeira. Psicologia é o nome da minha chinela. Mas eu lembro que as crianças almoçavam separado, ficavam tudo numa mesinha. Não interrompiam conversa, não dava opinião. Verdade. Era outro esquema, né? Verdade. Eu tenho essa figura aqui, que é o Brighella da Comédia dell'Arte. Quando eu fui pra Itália, eu resolvi me dedicar a propaganda. Que eu desenho. Desculpa, eu desenho. E eu... Tem uns desenhos aqui que vai mostrar pra gente também. Diretor de arte. E aí eu comecei a pesquisar coisas que tinham na Itália do teatro. E a Comédia dell'Arte é o que tem de mais italiano. Mas é raro você ter cursos, pelo menos nos anos 90, de Comédia dell'Arte. Anos 80, na verdade. E você foi pra Itália. E eu fui pra Itália. Eu tava já trabalhando como publicitário e fui atrás de um curso do Antônio Fava. E de onde é que veio a vontade, o interesse? Ah, eu assisti um espetáculo do Piccolo Teatro de Milão. E depois uma montagem brasileira chamada O Arranca Dentes. E aí fiquei fascinado. E eu já gostava de mímica. E aí juntei as duas coisas. Na Itália eu vou aprender Comédia dell'Arte. Quando eu for pra Inglaterra, aí eu vou atrás dos meus professores, né? Que foi a Denise Stoclos. E ela me indicou o Desmond Jones na Inglaterra. Mas antes eu fui pra Itália pra aprender Comédia dell'Arte com o Antônio Fava. E essa aqui é dessa época? É. Essa é de 1987. O Antônio Fava ainda tava desenvolvendo as máscaras dele. Hoje estão bem mais desenvolvidas. Mas essa é muito carinhosa. Porque ele dizia que a máscara escolhe você. Então ele coloca enfileirado todas as máscaras. Às vezes você olha, a que te chama atenção, você pega. E realmente, o Brighella é um personagem que, em italiano, brigar é procurar, achar saídas. Ele é astuto. Mas ele faz dupla com Arlequim. Então, nos clowns, ele é um clown branco e o Arlequim um clown angusto. Ele é o esperto e o Arlequim ingênuo. Mas ele é meio demoníaco e tal. E foi nessa época que você aprendeu italiano então? Sim. Porque a Suzy contou aqui pra gente uma viagem maravilhosa. Vocês fizeram pra Itália e tal. E falou que você dominava o italiano. É, a gente aproveita. Como eu sou mímico, eu gosto de imitar. Eu tenho a tendência de imitar quem tá falando comigo. Principalmente sotaque. Porque a pessoa fica mais à vontade. E eu, na Itália... Levar a Suzy pra Itália, falei, tem que fazer uma bela figura, né? Aí eu peguei, já planejei tudo. E quando eu comecei, né? Entrava e já falava. Bom dia. Como você tá? Aí, melhor aí. Onde você é da Itália? Porque tá imita. Não, não. Eu sou brasiliano. É, aí já entrou a coisa do atoa também. Essa peça. Isso. Já vai pegando e já vai moldando. Meio zéliga, assim. Mas eu sei que foi muito útil. E é engraçado. Quando você aprende italiano, você vai procurar quais são os países que falam italiano. Só Itália. Só Itália. Algumas colônias. Só que o italiano está para o mundo, assim como o cearense está para o Brasil. Você encontra a cearense em qualquer lugar do Brasil, que é uma maravilha. São excelentes mestres cucas. São excelentes cozinheiros. E qualquer japonês, restaurante, tem os cearense que são criticadíssimos e talentosíssimos. E os italianos são da Pertutto. Eles estão em qualquer lugar da Europa. Me ajudam na Grécia, porque lá eles só falavam o alemão, o grego. Comecei a falar italiano. Nem inglês eles falam direito. Mas no italiano, encontrava um pizzaiolo aqui, um pizzaiolo ali, uma tratoria. Então é sempre muito gostoso. E depois ele inglese a Inglaterra. Depois foi aprender lá. Sim, aí aprendi... Nossa, era o meu trauma, né? De infância, aprendi inglês. Nossa, eu fugia das provas. Passava mal para o banheiro e tal. E aí quando eu soube... Passava mal. É, pois é. Quando eu soube que eu ia, eu falava, eu vou para a Inglaterra, né? E aí eu comecei a estudar lá. Eu só entendi que você tem que pensar na língua para falar. E aí foram dois anos de Inglaterra. Um ano normal, outro eu fui forçado entre aças porque eu fechei um contrato com uma empresa e eu tive que ficar lá fazendo mímica e inglês. Que legal. É, foi ótimo, foi ótimo. São pouquíssimos mímicos no Brasil, né? São, somos. Somos poucos, assim, proporcionalmente aos atores, né? Mas até que tem, tá crescendo, tem várias escolas agora. A Argentina sempre foi o mais forte. Mas no Brasil já tem o Solar da Mímica, do Alberto Gauss. A companhia Luiz Lois tem um espaço dele. Tem bastante em Brasília, tem o Miquel e a Paz. O que é o mais difícil da mímica? Porque a gente, né, eu acho que desvaloriza a arte da mímica, achando que é uma coisa fácil e tal. Mas é, você se comunicar somente pela mímica, né? E se fazer compreender. Porque a mímica abrange toda a leitura corporal, toda a expressão corporal e facial. O que acontece muitas vezes é que as pessoas vão fazer, sei lá, tem canto na peça, eles vão fazer aula de canto. Ah, vai ter dança, vão fazer aula de dança. Mas ninguém faz aula de mímica porque acha que é fácil. Assim, ah não, a gente faz. Eu fui assistir um espetáculo uma vez, que terminou o espetáculo e fui cumprimentar. Eu falei, gostou? Eu falei, gostei. Achei muito estranho aquele momento que você estava ordenhando uma vaca gigante, né? Eu falei, como é que é? Eu falei, não, você estava fazendo assim, né? Ah, não, a gente estava dirigindo. Ah, bom, dirigindo tem um eixo e é aqui, né, meu querido? Ah, não, mas deu para entender. Eu falei, pois é, deu para entender, mas ficou ruim. Hum, poderia ser melhor. Aliás, para o ator é muito importante, né? É fundamental, eu acho fundamental, tanto que os primeiros exercícios em atuação em qualquer escola é não verbal. Porque será que você está expressando com o seu corpo o que você está sentindo? Será que você está dentro do personagem no sentido da característica física dele? Porque senão não adianta nada, fica tudo flat, né? Então, eu acho que o mais difícil da mímica é você ter essa humildade de perceber que você precisa se conhecer e também buscar o neutro. Buscar a folha em branca para depois construir em cima. Isso deve ser difícil. É, é bem difícil. Então, você estuda muito, mas você estuda para esquecer. Essa é outra dica. É como o texto, você lê, 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 decora, decora, decora. Quando chega em cena, você não tem que ficar pensando no texto, tem que ficar pensando... Agora vai. Nascendo. Nascendo. Você é tal figura. Exatamente. Mas a pessoa fica lendo o texto na cabeça e perde o timing, perde o que o outro está dizendo. Ou mesmo a improvisação, que é outra característica do trabalho do mímico e do clown também. Do ator. E do ator que precisa saber improvisar. Mas eu conheço um monte que não consegue improvisar. Precisa de um texto. Como assim? Ah, imagino. Vai, filho. Não, não consegue. Eu preciso de um texto. Ah, então fica difícil. No jornalismo também é assim, né? Tem gente que só consegue ali lendo, né? Realmente é uma coisa... Eu acho que você pratica. Sim. Pratica e alguns têm mais habilidade para isso. Alguns pensam mais rápido, conseguem, né? Enfim. Mas você pode se afiar. Sim, sem dúvida. Ouviu já, já transforma, já joga. Porque às vezes o companheiro, em cena, esquece. Está distraído. Tudo bem. E aí você tem que lembrar. Mas você me diria, por exemplo, que está cansado. Isso, estou cansado. E volta. Eu falo para os meus alunos, faça escadinha. Não fica usando o outro para abafar. Pelo contrário. Faz escadinha que depois que o outro sobe, o outro te puxa. Um ajudando. Eu tenho que ajudar você na cena e você me ajuda. Para ficar ótimo. E aí a cena fica legal. O espetáculo fica bom, né? Exato. Mas alguns usam o espetáculo e o trabalho para se autopromover. E aí é um problema. Aí é um problema. Você falou de dar aula. Você é coach, né? Sim. A Suzy contou para a gente aqui. Sim, sim. Eu resolvi começar a dar coaching porque eu acabei, quando eu estava no Globo SP do Ulisses Cruz, me mandavam algumas pessoas para fazer treinamento. Fiz com todos os jornalistas e repórteres do SP TV. Ah, é mesmo? Por exemplo, a Fábio Turse, a Juliana Girardi, a Zelda Melo, entre tanto. Mas treinamento de que daí? Porque eles estavam muito fixos. Muito... Ah, foi nessa transição de ser mais despojado. Isso. Boa noite. Morreu. Nasceu. Fez. Tudo igual. Aí a Leny falou, precisamos deixar mais soltinho eles. E aí eles tiveram aula comigo para entender e aceitar o seu ridículo. Então eu coloquei nariz de palhaço neles, brincando, fazendo jogos para eles irem amolecendo. E não só atores, repórteres, mas também chefe de cozinha, Morena Leite, foi minha aluna. Ah, é? É, porque ela começou a apresentar programas e não tinha pra que já. Vamos lá, vamos brincar. Para não ter medo da câmera, para mostrar o que você acha que é engraçado. E outras pessoas também, políticos, ministro da Angola, veio para o Brasil e queriam coach e tal. É chique no outro. É chique no outro. É chique no outro. Eu vou mostrar esse aqui, que é o Gaspar. Gaspar, ele é um bobo da corte, lá de Praga. Ele é muito fofo, porque tem uma história muito boa. A Silvia vai soltar sozinho, porque ele é meio bravinho. O Gaspar, a gente estava em Praga porque a gente estava fazendo tratamento para ter filho e tal. Em Praga? Não, não, antes. Ah, tá. Aí a Silvia estava muito chato. Foi daquela esparecida. Aí eu falei, Silvia, quer saber uma coisa? Vamos, eu vou te levar na cidade mais bonita que eu conheço, que é Praga. Aí nós fomos para lá, pra Praga. E aí nós estávamos em uma loja e tinha uma moça. Toda vez que a gente entrava alguém, essa moça pegava um Gaspar desse e ficava... E mostrava o que ele podia fazer, que não sei o que, o que ele podia fazer e tal. E aí eu sei que nós estava eu, a Suzy e mais dois casais. Nós olhamos e não compramos nada, né? Quando a gente saiu eu falei, nossa moça deve estar assim, droga, compraram nada. Eu aqui, o cara falou que era pra ficar brincando que eles iam comprar, ninguém comprou nada. Mas acabei comprando o Gaspar. Depois você voltou e comprou? Voltei e comprei, fiquei com peninha. Que demais, né? E mexer nisso, olha, tanto de corda, cada corda é um movimento, sincronizar isso. Tem a perna e eu aprendi que mexe aqui, que são as perninhas e aqui tem a cabeça. Que legal! E esse tem quantos anos, será? Ah, o Gaspar... Bom, esse foi em 2008 que eu comprei. Agora a história dele é meio símbolo lá de Praga, né? A gente conhece teatro de bonecos, né? Não, no caso, teatro negro de Praga. Sim, que é mais... Teatro negro é o máximo. É com luz negra. É, luz negra. Tudo escuro, né? Só a luz negra. É sensacional, é uma marca mesmo da cidade. E ele lembra muito o trabalho dos japoneses chamado Bunhaku. Lindo também com bonecos. Mas é isso. E o Gaspar deu muita sorte pra gente. Porque ela relaxou... E quando a gente voltou... PÁ! Positivo. Positivo. Agora daí tem que enrolar. Vou enrolar. E essa história com a Suzy... Então... Começou, foi trabalhando, fazendo novela. Sim, sim. No SBT, em 1997... Lindo! É, em 96 eu fiz Chica da Silva. Aí voltei pra São Paulo, em 97... Me chamaram pra fazer teleteatro. Aham. O Rancoleta me chamou e eu fui lá fazer teleteatro pro SBT. E chamava um homem especial. Eu ia fazer par romântico com a Suzy. Eu já conhecia a Suzy de nome, eu também já conhecia. Nossa! Já a conhecia? Linda! Já tinha visto ela pela... Jura? Ah, que ela fez foto? Não. Foi no teatro. Ah! É... Sauna. A sauna do Wolf Maia. Mas sempre foi uma pessoa admirável, adorável, né? E aí a gente foi encontrar a Senan. Nossa! Quando a gente começou, né? Se olhar... Nervoso, um calor, aquela coisa. Eu tentando disfarçar ela também. Eu sei que houve uma conexão muito forte. Mas ela casada e eu também. Cada um dos seus respectivos, né? E aí... Falei, olha... Não há momento. Vai. Não vai rolar. Vai. Assim, se a gente tiver uma aventura, vai acabar o seu casamento, vai acabar o meu casamento. Não. E ficamos assim durante muitos anos. Encontrava com ela, torcia muito por ela, aquela coisa. Em 2004, eu tava separado e ouvi dizer que ela tava solteira. Opa! Pera aí! Olha como é antigo. Descanso, tá gente? Liguei pra ela. Ai, tal. Pô, que bacana. Vamos sair. Aí saímos uma vez, duas vezes. Aí numa terceira vez que a gente saiu, aí deu tudo certo. A gente se encontrou. Aquelas coisas de filme, sabe? Que o tempo para. Todo mundo para. A pessoa tá batendo a cinza de cigarro. A cinza para tudo. Em volta, para tudo. E eu abracei a Suzy. A Suzy olhou pra mim, olhei pra ela. Ficou um tempão. Que legal. Ficou umas horas. Bateu muito, né? Bateu muito. Até o momento que eu cheguei pra ela e falei, a gente vai ficar parado, abraçado, se olhando muito tempo. Ah, não, pois é. Deixa eu te apresentar aqui, o primo dela, não sei o que. Aí a gente começou a sair mais. Que delícia, né? E ainda super sério. Ela falou aqui muito do casamento de vocês, como é bacana. Aquela coisa da parceria e do companheirismo, que eu acho que é a, né? E cumplicidade. A gente é super positivo em tudo, né? Quando a gente não está sendo a gente mesmo, um avisa o outro. Falei, você não é assim. Pensa bem e tal. Aí a gente dá parada. Nunca discutindo na frente dos meninos, mas jamais. Trauma meu, que eu ouvia meus pais brigando no quarto ao lado. Não. Nada. E o bom humor, né? Então assim, a gente estimula muito, né? Legal. A gente tem um bate bola bem gostoso e quando a gente decidiu que a gente ia ter filho, que ia batalhar por isso, é porque a gente já tinha entendido que nós casamos. Ah. Porque tem gente que é jogada a paternidade, jogada a maternidade, por uma noite de prazer acabou acontecendo, né? A gente não. Ou nem por... Ou não. Não só isso. Às vezes faz parte do pacote. Ah, casou, agora vamos ter filho. Quer dizer... É quase business. Não tem aquela coisa. Eu sempre gostei de criança. Sempre gostei. E com a Suzy está sendo uma parceria sempre muito boa, né? A gente tem uma harmonia, mas cumplicidade. Eles são gêmeos. Essa é uma coisa legal. Não tem aquela coisa. Agora é sua vez. Ah, eu já troquei. Agora troca. Não, não, não. São dois. Quem está disponível faz. E eu sou pai. Ah, ajuda bastante. Eu sou pai. Adoro. Ajuda não, né? Participa. Sim, participa. Exatamente. Pai não tem que ajudar. Pai participa. Pai faz parte. E é bom que eu introduzo os últimos. Na verdade são quatro. Esses são os sapatinhos. Quando eu soube... É, na verdade é bom. É, eu não sei o que... Aqui, aqui. Não sei isso. É, pronto. É. Gente, olha que fofurinho isso aqui. Esse eu comprei assim que soube que ia nascer. E tinha o número em 1962, que é a idade, o ano que eu nasci. Que legal. E eu comprei o primeiro um. Nossa, não tinha coincidência, né? Muito. Eu comprei o primeiro um. Quando nós íamos às taxas, estava muito elevado. Que era para ser duzentos, estava seiscentos. Eu falei, isso eu acho que são gêmeos. Né? E... Aí você foi? Aí eu comprei o segundo. Falei, vamos embora. Aí eu comprei os seis e ficavam os dois. Marco do máximo. Ela já contou a história dos nomes aqui. Muito bacana. São dois imperadores. Então pronto, né? Muito bonitinho. E você falou que eles nem chegaram a usar? Não, não. Foi de ação. Eles cresceram muito rápido. E só quem é gêmeo sabe como é. Gostou de saber que tem alguém do seu lado. Eu lembro até num laboratório teatral, o professor, o diretor. Todo mundo deita, agora em posição fetal. Imagina você dentro do útero da sua mãe, quentinho. Só você. Eu falei, desculpa, tem um cara do meu lado. O cara falou, como é que é? Tem um cara aqui do meu lado. Achou que eu estava doido. Falei, como assim tem um cara do seu lado? Eu sou gêmeo. Prá! Mudou todo o exercício. Parou. Esse é gêmeo, que legal. E é uma sensação muito boa de não estar sozinha. Isso. Minha mãe conta a história quando pedia bolachinha e tal. Pedia sempre duas. Pra entregar uma pra mim e outra pro Luciano. E o Luciano diz que ele pedia duas e ele comia as duas. Nem toda merda. É, o Luciano... Nem todo mundo valoriza assim. Eu vi que você trouxe uma... Eu vi que você trouxe aqui uma... Sim. Que não come no alto. É do lado do barão, não do fundo. É o meu caderno... Na verdade são os meus desenhos. Eu trouxe porque fez parte muito da minha vida. Desde os cinco, seis anos de idade eu comecei a desenhar. Até me tornar diretor de arte. Fiz uma ilustração. Mas quando eu me dediquei ao teatro, eu parei um pouquinho com esse trabalho. Mas por exemplo, aqui ó... Eu trouxe porque tem a ver também com meus trabalhos em novela. Aqui a minha querida Zezé Mota... Descansando... Enquanto não fazia Chica da Silva. Nossa! Que maravilha! E eu peguei e descobri uma canetinha... Rollerball... Que ele funciona quase com um bico de pena. E dá traço fino e traço grosso. E esses atores ficavam esperando para gravar na sala de ator. E aí eles ficavam paradinhos. Uns deitados, outros lentos. E eu comecei a desenhar. Foi interessante que acabou virando... E é engraçado que aqui é na... É o roteiro de gravação, né? Vitor Wagner... Maria Clara... Que legal! Eu de Bonifácio... Luceno Rabelo... Que na época era ator... Nossa! Você desenha demais mesmo, hein? Eu gostei! Isso é uma habilidade, né? E eu não levava! Que lindo! E aí... Nossa! Que demais! Nas viagens... Você sabe que aqui em casa... Às vezes a gente joga aquele imagem em ação? Ah! Não me deixo! Não! Ah, bom! Você não deve dar! Não dá para jogar com um cara desse que desenha... Gente, é muito engraçado! Eu desenho e mímica! Quer dizer... É! Eu fico de juiz! Café com leite! Não vale! E durante muito tempo eu levei... Olha que maravilha! Eu levei no lugar de... Máquina fotográfica, né? Eu desenhava! Então me acompanhou a Europa também! Eu sempre levava meu caderninho... Quer ver? Tem Milão... Ah! Essa aqui é a Grécia! Olha que coisa linda! Aqui é a Grécia! Muito bacana! Aqui... Ah! Aqui é Istambul! Esse aqui foi em loco! Esse eu tenho fotos de eu desenhando, né? Esse é o Reina Sofia? Não! É o outro, né? Ah! Esse que está azul! Nossa! Que coisa, Fernando! Que parabéns! Eu gosto de grafite! Eu não sou muito bom de cor, né? Parabéns! Não, nem piscina! Não dá pra ser bom em tudo, né? Olha lá! Pelo amor de Deus! Mas me acompanhou e sempre me acompanha! Às vezes quando eu estou meio estressada e tal, sempre começa a desenhar... Ah! Gente! Artista de mil e uma utilidades! É! E agora recentemente você estava com o Chiquititas, né? Fazendo o Mímico, que foi um sucesso! Sim, sim! Esse já é das antigas, né? É! Da primeira versão, né? Mas ficou supermarcado! Sim, sim! E agora o Rockstar estava fazendo também, né? O Rockstar me chamaram pra fazer um produtor... Na verdade é um produtor de uma banda italiana e o pessoal da 4.4 ia abrir a banda e tal. Foi bem bacana, foi interessante trabalhar com o Denis Carvalho, trabalhar com toda a equipe deles. TV é uma coisa que eu gosto muito comercial também, muita propaganda e estamos fazendo os trabalhos. Nossa, você tem, né? Que bacana isso, né, Fernando? Porque é a coisa do teatro, é a coisa da mímica, é a coisa da atuação pura e simples, enfim, no teatro ou na TV. Quer dizer, é o desenho, né? Diversificado o negócio e talentoso! Onde é que a gente acha você? É no Instagram? No Instagram, sim! Arroba Vieira Mímica Isso! Depois tem, você pode latir que eu venho, né? Senta aí! Meu e-mail é fervieira arroba uol.com.br Pra ir em contato e tal... É, sem o Nanda, é fervieira arroba uol.com.br No Facebook, Fernando Vieira Mímica, é fácil de encontrar. No Youtube tem o meu canal, com um monte de... Qual é o canal? Aqui mesmo no Youtube, não apena! O Fernando Vieira Mímica, você me acha fácil. O Fernando Vieira Ator. Fernando, adorei! Adorei conhecer mais desse seu talento, né? A gente, às vezes, vem na televisão, vem fazendo uma novela e não imagina, né? O leque de conhecimento que a pessoa tem, de possibilidades que ela tem. Obrigado! Foi um enorme prazer, adorei! Beijo, querido! Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi uma delícia de conversa, adorei! Ai, amassei! Ai, amassei! Imagina, imagina! Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Não deixa de curtir aí esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e mandar as suas sugestões e os seus comentários. A gente volta na próxima terça-feira com mais um Fundo do Baú aqui no canal Luciano Oliveira. Um beijão pra vocês, obrigada, Fernando! Obrigado, gente! Até lá! Fernando, eu já aqui, esse se trata de um programa de recordações. Muito bem, bom! Eu quero deixar uma com você, uma foto. Que legal! Uma foto nossa numa Polaroid, como das antigas. Que louco! Olha só! Já, já vai sair. Esse aqui é legal. E espero que você tenha gostado, foi uma grande alegria te receber. Obrigado! Sucesso cada vez mais. Beijo pros meninos e pra Suzy. Beijo, gente! Nos vemos! Ela tá saindo. Agora eu vou voltar à Veneza nessa viagem. E isso me lembrou a foto mais horrorosa da minha vida. Que eu vou mostrar pra vocês, eu sendo atacada por pombos. Terror e pânico. Sabe uma cara de terror e pânico? É isso! É isso! Olha, essa foto eu nunca mostrei pra ninguém, porque ela é horrorosa. Mas pra vocês. Tô mostrando a minha vida inteira, como é que eu não vou mostrar isso? Vou mostrar assim. Então, vamos começar? Tchau! Tchau!